Fala pessoal, beleza? Dessa vez nem demorou muito, né? Uma semaninha só aí, então vamos dar sequência em Dark Souls, agora realmente aí com a parte 1. Vou abordar a parte aí da Era dos Antigos, a Era dos Deuses e o Declínio, até o começo ali do jogo Dark Souls 1, beleza? Então, bora pra vinheta! É o seguinte, pra gente compreender mais fácil esse mundo, que a gente vai passar horas aí jogando, é preciso a gente analisar a cena de abertura. Ela fornece informações que devem ficar claras pra gente. Por favor, não pule esse vídeo, porque aqui vai ser explicado, esclarecido várias coisas que serão fundamentais aí pra gente entender o Dark Souls 1, beleza? Então, bora lá! Eu vou soltando os trechos aí e vou explicando pra vocês como que funciona. Então, nessa Era, Era dos Antigos, as coisas eram constantes, estáveis, não tinha mudança. Quem dominava a parada eram os dragões gigantes, que aparentemente, aparentemente, viu, eram imortais. Este mundo era cinzento, rochoso, mergulhado em nevoeiros e com algumas árvores gigantes, assim como é mostrado no vídeo. Os dragões, eles ficavam na superfície, eles possuíam asas poderosas e corpos protegidos por rochas duras, também chamadas aí de escama da imortalidade. Suas chamas eram destrutivas, então o bicho pegava aí, os dragões dominavam tudo. Ninguém era páreo pra eles, então qualquer criatura viva era dominada por esses dragões. Então, como a superfície era deles, as criaturas faziam o quê? Se refugiavam no subsolo, onde os dragões, eles não conseguiam alcançar essas criaturas. Não é falado aí quanto tempo durou a Era Antiga. Não tem nada que descreva isso. Então, mas aí, um dia, surge o quê? O fogo, na forma da primeira chama. Uma faísca no escuro que rapidamente cresceu. Ninguém sabe da onde veio. Tem especulações aí que falam que foi obra das serpentes primordiais. Mas, seja qual for a causa, esse fenômeno fez com que muitas coisas mudassem, propiciando uma revolta. Mas então, havia o fogo. E com o fogo veio a desigualdade. O fogo e o frio. Antes do fogo, temos os dragões poderosos e outros povos sendo aterrorizados por eles. O surgimento do fogo representa o quê? A esperança de uma nova vida, de uma nova liberdade. Então, do escuro, eles vieram. E encontraram as mãos dos louros dentro do fogo. Nito. O primeiro dos mortos. O rei de Isalith e a filha da Caos. Gwyn, o rei da luz e seus lindos lindos. E o furtivo pegue, tão facilmente esquecido. Então, esses quatro personagens aí mencionados, vocês estão lendo a legenda aí do vídeo, pelo amor de Deus. Esses quatro personagens, eles adquiriram uma característica da Lord Soul. No caso aí, o Nito, ele tomou a alma dos mortos. A bruxa de Isalith, a alma da vida. Gwyn, a da luz. Então, faltou o quê? A gente tem aí morte, vida, luz. Então, é isso mesmo. O quarto indivíduo, por enquanto, fica um mistério aí. A introdução somente se refere a ele como o Pygmeu furtivo. Eu vou chamar ele de Pygmy, beleza? Então, a Lord Soul do Pygmy é a Dark. Dark, escuro, escuridão, por aí vai. Só ficamos sabendo dessa informação mais tarde na história. Então, temos aí morte, vida, luz e escuridão, beleza? Luz e trevas, tanto faz. Outras almas surgiram também aí depois da primeira chama, depois que ela apareceu. Mas eram menos poderosas. Um exemplo é as almas do fogo e gelo, que correspondem ao calor e ao frio, que é mencionado na introdução. Essas almas misteriosas provavelmente estão ligadas às forças ou elementos que influenciaram o clima da futura Lordran e de outras regiões aí próximas à Lordran. E isso aí também fica só na ideia, né? Porque a gente não tem mais informação nenhuma aí sobre elas. O surgimento do fogo, lembrando lá do primeiro vídeo que eu fiz, esse fogo não é um fogo comum, igual o elemento fogo que a gente tem, não. Então, esse fogo aí, semi-divino aí que surgiu, ele sem dúvida desencadeou uma série de elementos que não foram apresentados no prólogo, mas foram necessários aí para construir o mundo, como aparece no jogo. Temos então aí em Dark Souls todos os tipos de divindade. Por exemplo, a gente tem a Velka, que é a deusa do pecado, e o velho Macloyfe, não sei se é assim que pronuncia, que é o deus da medicina e bebida, e vários outros. Mesmo que seus poderes pareçam se originar do fogo, essas divindades desempenham um papel secundário se comparado com aqueles que adquiriram as Lord Souls, aqueles que lideraram a revolta contra os dragões. E foi decisiva aí para o universo de Dark Souls. Com a força dos louros, eles desafiaram os dragões. Gwyn's mighty gods peeleded apart their stone skins. The witch's weaned great fire stories. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Depois de uma longa preparação, escondidos aí dos dragões, os novos lords, liderados por Gwyn, colocaram um fim no reinado dos dragões. Essas criaturas que pareciam imortais, elas tinham fraqueza. E essas vulnerabilidades foram reveladas pela primeira vez pelo traidor Sif, que é um dragão albino, cego e deformado. E não tinha as escamas da imortalidade. Então, por ele ser tão diferente de seus irmãos dragões, provavelmente ele era zombado pelos dragões aí da sua espécie durante longos séculos. E essa rejeição alimentou seu ressentimento até que ele decidiu traí-los. E durante essa revolta aí, seus defeitos não impediram ele de eliminar vários de sua própria espécie, contribuindo aí para a destruição. Podemos ver Sif na introdução, gritando de raiva e desdém, sentado em uma pilha de cadáveres de dragão. E ele mesmo entregou aí para os lords. Então, esse foi o fim da Era dos Antigos. Beleza, agora a gente começa essa Era do Fogo. Começou bonitinho, mas depois vocês vão ver o que aconteceu. Após a batalha, então, Deus se inicia a reconstrução do mundo. Gwyn se autoproclama rei dos reis, senhor da luz solar. Ele constrói uma cidade, que é a Anor Londo, e se tornou lar para ele, sua família e algumas outras divindades. Do exército que ele levou para a luta, lá contra os dragões, o Gwyn nomeia quatro de seus soldados mais fiéis para formar a guarda pessoal dele. Os quatro cavaleiros, quem já conhece um pouquinho aí de Dark Souls da lore, já sabe quais são. A gente tem o Capitão Ornest, ele foi um famoso matador de dragão. A gente tem o Cavaleiro Artorias, que é aquele da DLC. A gente tem a nobre Kiaran, e a gente tem o gigante Goff, que é um arqueiro habilidoso que podia atingir aí os seus alvos, mesmo quando ele usava uma venda. Então o cara era treta mesmo. Quem chegou a jogar a DLC, chegou a ver os vídeos, viu que o cara é da hora. Várias lendas aí de Lorde surgiram desses quatro cavaletes. Então esses quatro aí foram treta mesmo. Em seguida, Gwyn, o que ele fez? Ele dividiu a sua poderosa Lorde Soul em três partes. A primeira, ele ofereceu como recompensa ao traidor Sith, que recebeu o título de Duke. Agora ele é um membro da mais alta nobreza do reino. Ele construiu uma mansão e com o longo do tempo se tornou uma biblioteca gigantesca, colossal, lotada de arquivos. Arquivos esses aí que apoiavam a pesquisa avançada de Sith sobre feitiçaria e imortalidade. Focada principalmente no Cristal Primordial, um dos tesouros que havia sido roubado dos outros dragões durante a guerra. A segunda parte da alma, ela foi dividida entre os membros do Conselho dos Quatro Reis, que era um grupo de humanos soberanos legais ao Lorde Gwyn, encarregados aí de governar a cidade Nova Londo. Essa cidade, Nova Londo, é uma cidade que foi criada com a finalidade de acolher os imigrantes em Lordran, sendo a maioria aí seres humanos de regiões vizinhas. E finalmente, o último fragmento, né, ficou com o Gwyn. O cara não é doido, né, de entregar todo o seu poder aí, né? Dessa forma, ele poderia manter um equilíbrio e não deixar que nada o perturbasse. mesmo agora, há apenas esmeras, e o homem não vê a luz, mas apenas a luz infinita. E entre os vivos são vejantes carregadores do signo escuro. Então, agora a gente vai cair para a origem dos humanos e a famosa maldição, a mais conhecida aí. Só uma observação, os eventos de Dark Souls 3 que tem ligação com Dark Souls 1 não serão mencionados aqui. Eu trabalharei apenas com o DS1. Beleza? Para não dar conflito aí em quem está começando agora, para não ficar aquela confusão DS3 misturado com 1. Tá? Não há que chegar lá onde é em DS3, eu explico certinho as ligações que o DS3 tem com o DS1. Beleza? Então, voltando um pouco na história, temos o Pygmy. O que aconteceu com o Pygmy? Ele preferiu ser esquecido. Ele não queria participar da revolta contra os dragões. ou contribuía aí na época que os deuses estavam governando, todos sendo aí liderados por Gwyn. Ele se ausentou e logo foi esquecido pelos outros. Como vimos, o Pygmy, ele também detém uma parte da Lord Soul. Gwyn ficou com a Light Soul, a alma de luz, enquanto o Pygmy ficou com a Dark Soul, a alma escura. E é claro, a gente sabe aí que as Lord Soul, elas possuem um grande poder. O Pygmy aí, ele não é outro senão o ancestral dos seres humanos, o seu criador. Ele usou a Lord Soul das Trevas para criar a raça humana. Além de sua alma, cada ser humano mantém uma parte do que é conhecido como humanidade, um pequeno fragmento da escuridão. Então, durante toda a Era de Fogo, o Pygmy ficou para trás para espalhar a Dark Soul entre os seus descendentes. no entanto, a fraqueza dos seres humanos reduz drasticamente a vida útil. E para se opor a isso, o que o Pygmy fez? Ele deu uma mexida lá na Lord Soul para colocar em seus novos filhos uma marca conhecida como Dark Sign, ou, como ficou na tradução, marca negra. O que isso fez? Em vez de morrer, como os humanos são frágeis, igual eu destaquei lá no primeiro vídeo, em vez de morrer, o que acontece? Os humanos que têm essa marca simplesmente eles perdem sua humanidade e se transformam em Undeads ou Mortos-Vivos quando eles morrem. Ao recuperar sua humanidade perdida, eles poderiam restaurar totalmente a vida. Então, ficava naquele lance perde e recupera a humanidade. Então, esse era o destino do homem. Então, o Pygmy, cara, ele não tinha noção, ele não tinha previsto todas as consequências do seu ato. Então, ou seja, toda vez que os seres humanos perdem a humanidade, sua mente é afetada. Então, eles ficam naquele desânimo. Esse desânimo vai aumentando até chegar a um ponto sem retorno, que eles ficam insanos. Os primeiros a sofrer esse destino abandonaram toda a fé e a esperança na vida e ficaram conhecidos como Hollows. Então, isso aí eu já abordei lá no primeiro vídeo. Então, nessa forma, eles não deixaram o mundo dos Undeads, mas sim o mundo doção das pessoas sadias mentalmente. A marca negra de Pygmy pode ter parecido uma benção, mas na realidade era uma verdadeira maldição. À medida que o número dos Hollows crescia, o medo e desespero se espalhava entre os humanos e os Undeads. Então, isso aí fazia com que os Undeads perdessem mais rápido a sua sanidade e se transformassem em Hollows mais rápido, acelerava o processo. Entendem? Então, o Pygmy, ele permaneceu escondido nas sombras ou indiferente. Ninguém sabe o que aconteceu. Sabemos que o seu desejo de preservar a sua própria espécie, o que aconteceu? Trouxe o declínio da mesma. Os deuses rapidamente se preocuparam com essa virada de eventos, pois, cara, eles eram invadidos pelos Undeads, pelos Hollows. E isso, a consequência disso aí, seria a queda da Era do Fogo e o início da Era das Trevas, também conhecida como Era do Homem. E agora que as coisas começam a cair mesmo, agora que a gente tem o declínio da Era do Fogo. Então, esse declínio vocês vão ver que é treta, cara. São muitas coisas ruins acontecendo em vários locais, quase tudo ao mesmo tempo. vamos começar com a chama, a verdadeira personificação da Era do Fogo. Um dia, ela começaria a se apagar. Por causa aí da maldição ou simplesmente a passagem do tempo, ninguém sabe. O que é certo é que a chama estava à beira de se extinguir. E isso fazia com que Lordan voltasse para a escuridão. Nesse momento, Sif, olha o primeiro problema aí, a gente tem a chama apagando, a gente tem o Sif. O que aconteceu com o Sif? Há muito tempo ele já estava louco. Então, ele estava fazendo uma pesquisa lá sobre a imortalidade e ela foi completamente aí mal sucedida. Como o cara estava surtado, ele começou a envolver nos seus experimentos aí desvirtuosos, até mesmo jovens mulheres. Ele capturava essas jovens mulheres aí para fazer experimentos. Então, pegava elas aí ao redor do reino. ele não descobriu o segredo aí da vida eterna e ele andou em círculos aí em seus arquivos. Então, a imortalidade que era o que ele queria aí, deu ruim. Mas, ele teve êxito no caso em descobertas interessantes aí nos estudos que envolviam magia e feitiçaria. Então, o Sif ficou insatisfeito. Ele queria o que deveria ter sido dado a ele no nascimento, que eram as escamas da imortalidade do dragão. elas teriam dado a ele uma vida normal entre os dragões aí da sua própria espécie. Agora, ele apodrece aí na falsa devoção ao destruidor da sua própria espécie, no caso, o Gwyn, né? E aí, o que sobrou aí para a Sif no final, né, cara? Uma ilusão, uma loucura. O título de Duke, sua torre de marfim, ele perdeu todos os da sua espécie aí. Ele teve que ficar submissa a Gwyn, né, cara? Mas aí é o desfecho aí do Sif. Até o momento, né, cara? Porque tem a jogatina aí, a gameplay. Será que a gente vai dar um descanso final aí para o Sif? Então, né? Em relação aos quatro reis encarregados de supervisionar a Nova Londo, outra merda aí aconteceu. Esses quatro reis aí, eles ficaram muito gananciosos, cara. Poder para adquirir uma maior autoridade. Então, eles concordaram com uma oferta feita aí pela serpente primordial Kafe. Ela ficou conhecida aí como Darkstalker e veio a eles lá do abismo. Então, ela surgiu do abismo e fez uma proposta aí para eles. Eles foram corrompidos pelas trevas e agraciada aí pela escuridão da serpente. Os cavaleiros desses reis aí de Nova Londo, eles seguiram os reis e tornaram-se Dark Rives. E o que que são esses Dark Rives? São assassinos violentos famintos por humanidade. Então, a serpente lá ensinou a eles aí uma habilidade de roubar a humanidade dos humanos. E para pôr um fim nessa calamidade, decidiram fazer o que? Selar as portas da cidade e inundar Nova Lordon. Então, eles colocaram três guardiões do selo que ficaram encarregados aí de garantir que a corrupção do abismo permanecesse debaixo d'água. E a cidade aí que anteriormente era próspera, ela fosse deixada no esquecimento. Só que Kafe, a serpente Kafe ela era malandra, né? cara, ela não foi ali só na Nova Londo não. Ela também atingiu Olacile que é a cidade aí que a gente vê na DLC na DLC de Artórias. É uma região de mágicos que não fica muito longe aí de Lordran. Lá um ser humano chamado Manus que passou a ser conhecido como pai do abismo depois que ele foi seduzido aí pelas manipulações da serpente ele começou a propagar a destruição das regiões vizinhas servindo aí os esquemas de Kafe sendo manipulado pela Kafe. O que Gwyn fez? Ele pegou e enviou três membros vocês lembram que ele tinha quatro membros da guarda pessoal ele mandou três pra Olacile Artórias Kiaran e Goff pra perguntar sobre as origens desse estranho mal pra descobrir o que que tava acontecendo por lá. Então vocês viram já a doideira que tava lá né cara a chama apagando a gente tem aí o Sif ficando louco os quatro reis corrompidos e pra ajudar mais ainda aí no Paranauê os mortos vivos e os rolos eles estavam se multiplicando cara por causa dessa maldição aí que o Pygmy colocou né acabou colocando ele essa marca negra a gente tem aí até mesmo as fronteiras da região de Torolum nessa região aí o Gwyn e o seu tio Lloyd eles estabeleceram o caminho da religião branca qual que era o objetivo aí desse caminho era subjugar os seres humanos homens e mulheres não estavam morrendo então o que que acontecia eles ficavam vagando aí pelos reinos dos deuses contaminando as terras sagradas e quando eles se transformam em rolam né cara eles ficam insano e agressivo então tava dando ruim aí e nessa situação perturbadora aí que tava acontecendo os deuses não sentiam mais seguros mais seguros eles tinham que agir fazer alguma coisa beleza cara vai piorar mais um pouquinho ainda e durante esse tempo que que aconteceu cara olha que coisa legal na cidade subterrânea de Isarlet a bruxa que tinha a alma da vida que ela tentou fazer ela tentou recriar a primeira chama qual que era objetivo era reviver o fogo o fogo tava se apagando e ela tinha afinidade com o caos então ela tentou fazer uma uma ligação aí uma liga entre o caos que ela tinha afinidade junto aí com a Lord Soul e ela acabou criando aí a chama do caos e o controle aí sobre sua nova criação deu ruim né cara a sua alma foi gravemente ferida e ela se transformou na cama do caos que é a fonte aí por trás de todos os demônios aí que existem essa impressionante aí chama do caos que foi criada consumiu toda a cidade subterrânea de Isarlet o Gwyn ele tentou intervir aí enviando parte do seu exército pra parar a propagação do mal mas seus cavaleiros eles não podiam lutar e ficaram loucos e os que não ficavam loucos eram transformados em demônios então deu ruim legal mesmo aí então aqui a gente tem mais uma calamidade mas que permaneceu aí confinada no subsolo que bom né cara ficou lá parece alguns demônios aí chegaram a escapar né e infelizmente aí o fogo ele não foi restaurado pela bruxa e sua criação aí a chama do caos acarretou na devastação aí do local pra finalizar aqui na esperança de retardar a morte do mundo então a gente tem lá a bruxa fazendo a cagada agora é a vez de quem de Gwyn só que Gwyn ele tinha objetivos bacana ele queria que a chama continuasse ele queria manter a era do fogo ele não queria que o fogo se apagasse então o que ele faz ele entra em ação ele vai lá na fornária da primeira chama que agora é considerado um local sagrado onde o fogo original ainda brilhava ele colocou alguns seus cavaleiros de prata lá pra proteger o espaço antes de se sacrificar e ele se sacrificou lá pra reacender a chama então Gwyn ele se deixa ser consumido pra alimentar o fogo com seu próprio poder e permitir que ele queimasse por algum tempo depois então ele tornou-se aí o primeiro senhor das cinzas com esse poder do Gwyn o fogo ele se reacendeu então houve uma explosão aí que acabou carborizando a armadura de vários cavaleiros de prata eles passaram então a ser chamado de cavaleiros negros e eles ficaram por ali mesmo eles se estabeleceram em torno da fornalha da primeira chama pra continuar a proteger aí o seu senhor caído aí os deuses que a gente tinha vários deuses lá né os deuses eles decidiram deixar a Norlondo que era a cidade dos deuses o reino já estava amaldiçoado e eles não tinha mais o soberano né Gwyn não estava mais lá então eles resolveram usar passa aí fora então depois que os deuses foram embora o que aconteceu com a ajuda de alguns soldados incluindo aí o capitão Ornstein Gwyndolin que era o filho mais novo do Gwyn do rei ele assume o lugar ele assume com o intuito aí de defender a cidade agora sim a gente chega aí na profecia do morto vivo escolhido Chosen Undead o sacrifício de Gwyn devolveu ao fogo um pouco de sua força mas não fez nada pra parar o declínio entendeu então ele foi lá ele serviu como combustível mas cedo ou tarde cara aquela chama ia apagar surge aí uma segunda serpente primordial mais conhecida aí como Frempt que era velha amiga aí velha conhecida aí da Darkstalker Caff que é aquela que corrompeu lá o Lassile corrompeu o Novalondo só que Frempt ela não compartilhava das mesmas ideias então enquanto o Caff queria ir a era dos humanos escuridão Frempt não Frempt queria prolongar a era do fogo então de um lado aí a gente tem Caff dedicando sua vida ao abismo e ao escuro enquanto Frempt o que ela faz ela se apresenta a Gwyndolin o defensor aí final do fogo como sua aliada então ele vai lá Frempt vai lá trocar uma ideia lá com Gwyndolin o objetivo aí de ambos no caso Frempt e Gwyndolin era preservar a era do fogo e ao mesmo tempo impelir o escuro retardar a proliferação de Rollos dois se juntam o que eles tentam fazer eles tentam tramar trabalhar um esquema aí de longo alcance juntos pra começar eles criam uma profecia na qual eles mencionam uma pessoa escolhida uma pessoa que seria simples mas forte ela seria testada e treinada e se tornaria poderosa o suficiente pra assumir o lugar de Gwyn então ela se entregaria como combustível pra primeira chama o plano parecia simples aí no final mas eles precisavam encontrar o candidato certo e quem seria o candidato certo pra esse sacrifício não havia muitas pessoas sobrando excluindo os seres humanos e os undeads então dessa forma nasceu a profecia do chosen undead o morto vivo escolhido então a mando de Gwyn e do caminho do branco antes de Gwyn se sacrificar a maioria dos mortos vivos foram confinados no asilo lá na região norte que é onde começa o jogo então eles ficariam lá um bom tempo até perder sua sanidade aí pra finalmente chegar o fim aí da sua existência interminável então foram poucos aqueles que conseguiram escapar da prisão pra tentar a sorte os poucos fugitivos valentes fizeram deles bons candidatos pra substituir Gwyn em seu sacrifício uma apelidada aí de Kingseeker que daria algo como Buscador de Reis Prampt estava alegre mil anos depois de começar a procura do próximo Senhor das Cinzas parecia que logo haveria um pretendente ao trono e esse é o seu destino o nosso destino aí controlar o personagem e escolher um dos lados a Era do Fogo prolongar ela ou a Era dos Humanos então é aqui que se inicia as aventuras de Dark Souls 1 caramba esse vídeo foi longo tô com a garganta aqui quase explodindo não sei se vocês em algum momento pararam aí pra analisar com calma esse prólogo mas como vocês podem ver temos informação pra caramba sobre a lore só nesse videozinho aí eu tive é claro aí que acrescentar alguma coisa pra fazer sentido aí só que são coisas que a gente descobre conforme vai jogando que fazem parte do prólogo e eu não podia deixar de fora pra ele ficar mais completo eu tive que adicionar esses detalhezinhos aí no próximo vídeo então a gente vai embarcar agora sim na lore de Dark Souls 1 então bora usar esses comentários aí pessoal vocês curtiram deixei passar alguma coisa aí eu falei besteira em algum ponto comentem aí que aí eu posso fazer um vídeo aí com uma errada corrigindo aí o que eu falei de besteira aí as coisas erradas aí ou vocês podem até complementar algo que eu falei aí que eu acabei deixando de fora aí desse prólogo beleza um forte abraço aí tudo de melhor pra vocês fui tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri